Escuta! Eu vou contar umas histórias da Flávia, e aí ela vai dizer que tinha rolar. Isso é verdade ou mentira? Isso. Aí, se você errar, você vai para a lâmina. Tá. Se você não errar, nada acontece. Tá. Bombeiros estão aí, né? Tá. Olha o rapaz ali. A Flávia ficou três horas na fila para pedir autógrafo do Patati e Patatá. Fiquei. Três horas na fila. Aí eu fui. Verdade! Aí eu vi o circo do Patati e Patatá. Olha que eles não eram tão famosos, não. Lá em, sei lá, no lugar do rio que eu fui dirigindo de carro. Mentira! Amor, estou te falando! Essa história é mentira. É verdade ou mentira, Rafa? É mentira. Com certeza absoluta. Mentira. Graças a Deus! É mentira. É mentira. Próxima! Protege-me, Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Já esqueceu o texto, no meio de uma peça fingiu desmaio. Verdade. Porque eu estava fazendo teatro lotado. 350 lugares. Eu falei assim, gente, eu não lembro... A gente, ator, tem uma coisa muito louca na cabeça. Porque a gente já falou um texto para vocês. E a gente, às vezes, está pensando na cozinha, no ovo que vai comprar. Outra coisa. Mas está fazendo a peça. Aí chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu tenho que caminhar para lá. O que é que eu falo mesmo? Aí estava falando o texto. O que é que eu falo mesmo? Eu falei, vou desmaiar. Desmaiei. Verdade, verdade. Quando eu voltei, eu já sabia o texto. Verdade, verdade. Mentira! Não. É mentira, Rafa. É sério? É mentira mesmo? É mentira, eu inventei. É mentira, eu inventei. É real. Serra! Serra! Deus está vendo, tá? Fala um pouquinho. Ai, 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 ai. Que isso? Tá bom, tá bom. Ai, ai, ai. Não, não, não. Cacete. A gente está todo torto, coitado. Mais uma. Eu estou adorando. É bem legal. Deu aula de palhaço para o Rodrigo Hilbert. Dei. Mentira! Deu aula de palhaço para o Rodrigo Hilbert. Cara, estou falando... Ó, a Globo tinha um negócio de reciclagem de atores. E aí os atores que eram contratados da casa faziam aula comigo. Isso é muito fácil. Dei aula para o Rodrigo Hilbert e Ricardo Pereira. Estou falando sério, cara. Só que eu não via muita televisão. Ele chegou lá um dia e falou assim, ah, é aula de palhaço? Eu falei, é. Eu vim do sítio e estou um pouco atrasada porque os gêmeos acabaram de nascer. Eu falei, que gêmeos? Quem é esse cara? Aí ele falou, é, a Nanda. Eu falei, quem é a Nanda? Aí depois eu fiquei sabendo que ele era o Rodrigo Hilbert. Foi meu aluno. Sério? Sério. Verdade. Verdade. Só que você falou que era mentira. Eu falei primeiro o quê, Tamires? Mentira. Você não quer a verdade. Não empurra mais não, Tamires. Agora é sério mesmo. É só um pouquinho. Sem brincadeira que não tem necessidade. É. Eu amava tanto vocês. Ai, 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 ai. Tamires. Vem um pouquinho para cá. Ai, ai, ai. Só para ter certeza que cortou. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. D essence de frente. Oi, amarei. Tamires, tá dando muito. Meu Deus! Tá dando muito. O Cauchão é feito não bater-a! Meu Deus, Tamires! Para, para, para! Que aconteceu? Hai, você errei. Tá, me coloca de volta. Como assim? Vai para o break pessoal e a gente volta. Me coloca de volta. Vai para o break. O que? Eu só assisti na divulgação. Comercial, me bota de volta, por favor. Eu só aprendi a dividir. Não, me bota, me bota, me bota. Tá cheio.